Essa galera aqui é tudo estudante, por isso que aqui em Massachusetts é a capital mundial do estudo. Esse estado é número um em ensino, em saúde também, por isso que a qualidade de vida aqui, isso aqui é mais uma universidade, olha que coisa linda isso daqui. Pra quem já tem assim uma formação no Brasil na área da saúde ou até outras coisas, advogado, qualquer coisa. Se formou aí, tem essa profissão, capricha no inglês, já vai estudando inglês bastante, fica profissa no inglês, porque daí chegando aqui você já corre atrás de validar o seu diploma e trabalhar na área, hein? Né? Já pensou? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de Revere, Massachusetts, eu e a Rô, pra bater um papo com vocês sobre onde estudar inglês na Grande Boston. Olha só, estão aqui a caminho, inclusive, aqui da escola onde a Rô estuda, a Approach International Student Center, fica lá no bairro de Alston, na cidade de Boston. Gente, olha só isso aqui, eu tenho que mostrar pra vocês que sol que tá. É o famoso lâmpada de geladeira, ilumina, mas não aquece. Olha só a Rô tampando até aqui o rostinho dela aí. A gente que tá gripado, hein, pessoal? Desculpem aí a voz fanha. Não tô bem, não. A Rô não tá bem, eu também tô aqui com a voz fanha, mas estamos gravando esse vídeo aqui porque vocês têm perguntado sempre pra gente, Edu, Rô, onde estudar inglês aí em Boston? Vocês podem aí passar pra gente aí algumas opções, inclusive aí pra quem não vai morar em Boston, né? Vai morar aí na região da Grande Boston, Revere, Maldon, Salgos, Everett, Lynn, Chelsea, nessas cidades, como fazer, qual é a distância. É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então se você já gostou do tema desse vídeo aí, já vai deixando o dedo aí no like. Se inscreva aqui no canal que é muito importante aí pra gente continuar fazendo esses vídeos pra vocês, que vocês gostam. E a gente ultimamente, pessoal, tem feito aí sempre os vídeos que vocês têm pedido pra gente. Vocês sempre têm colocado nos comentários, né, os vídeos aí que vocês querem, Edu, Rô, faça um vídeo assim, com tema assado, com tema específico tal pra gente. E a gente tem vindo aqui e feito pra vocês. Então vai lá. Mesmo gripados. Mesmo gripados, exatamente isso. Então nada mais justo do que se inscrever, não é isso? E deixar o emoji da Rô, o dedão no like aqui e é isso aí. Mestre dos Magos, solta a vinheta que esse vídeo vai começar. Onde estudar inglês aqui na região da Grande Boston? Gente, tem opções. Tem opções porque o estado de Massachusetts, na verdade, gente, é conhecido assim mundialmente como, na verdade, ele é a capital mundial do estudo. As maiores e melhores universidades estão aqui em Massachusetts e não seria diferente também aí com relação ao estudo da língua inglesa. Então tem excelentes escolas e muitas escolas de inglês aqui. que a gente vai citar o nome de algumas, as mais, assim, digamos assim, conhecidas. Vamos falar de tudo um pouco aqui, valores. Enfim, normalmente os brasileiros chegam, né, Rô, e vêm morar, não moram na cidade de Boston. Por quê? A gente sabe que o aluguel lá é um absurdo. É um absurdo. É impossível de pagar. É caríssimo. Então, onde é que os brasileiros moram? Nos arredores. Nos arredores. River, Mal. Assim, digamos assim, é muito perto. Então é como se fosse Boston. E até as escolas de inglês estão começando a captar essa ideia e estão começando a sair já do foco aí da cidade de Boston ali mesmo e já estão começando a vir já pra essa área também. Por exemplo, aí já é a cidade de Malden, né? Que tá abrindo uma escola nova, né? É, já tem duas escolas na cidade de Malden. A cidade de Malden é coladinho aqui com Everett, com Revere, por exemplo. Nesse momento nós estamos aqui em Revere e olha só, pessoal, nós estamos indo lá pra Austin. Vocês podem ver aqui que nessa placa, nessa placona do meio aqui, tá escrito Malden. Já é a cidade aqui do lado. Então, é que a Rô não estuda nessa escola. Ela estuda desde sempre na Approach lá em Austin. Nunca fizemos a opção de mudar de escola. Então, ela segue estudando lá, ok? Mas é como eu disse pra vocês. As escolas já estão começando a pensar nessa possibilidade de vir mais pra região da Grande Boston também. Porém, onde estudar? Tem algumas escolas aí, né? Alguns nomes que a gente pode citar pra vocês. Vocês mesmos podem fazer uma busca no Google, né? Escolas que fornecem o... O I-20. O I-20. O I-20. Estudo pra estudante. Edu, o que é o I-20? É isso mesmo que a Rô acabou de falar agora. Ela tá fanha por causa da gripe. Gente, deixa eu abaixar aqui porque a lâmpada de geladeira tá forte aqui no meu rosto, viu? O I-20 é o documento que fornece aí o status de estudante aqui nos Estados Unidos, tá? Então, você que... Esse é o foco do nosso vídeo, inclusive, falar desse tipo de escola de inglês aqui, tá bom? Então, assim, quais são algumas escolas que tem aqui na região da Grande Boston, na cidade de Boston, Rô? Particularmente, eu não conheço muitas não. Eu conheço a Approach, né? Que é a escola que você estuda. Eles falam muito da CSI também, que é outra escola, assim, equivalente, assim, à Approach. Que fica lá em Boston também. E fica em... é Summerville, né? Summerville. Tem a unidade de Summerville. E tem uma nova que tá abrindo em Malden. High Expectations. Fica na cidade de Malden, aqui do ladinho. A SC English, em Austin. Fica, inclusive, ali próximo da Approach. A ISAL. A ISAL é muito conhecida. ISAL International School, que também fica em Austin. Gente, ali em Austin, é um bairro ali, assim, cheio de escolas. E é lotado de estudantes. Então, tem muita escola de inglês, inclusive, ali. Tem uma outra escola ali, Kaplan, que fica em Boston, tá? E a Approach, como a própria Rô falou, que é a mais conhecida. A Approach, na verdade, aqui, a comparação que a gente pode fazer, pessoal, é como se fosse o Bombril, né? Quem estuda nas outras escolas, fala assim, ah, eu estou, eu tô indo pra escola de inglês agora. Eu estudo inglês. Aonde você vai agora? Tô indo pra minha escola de inglês. E, geralmente, quem estuda na Approach, pessoal, o que você vai fazer agora? Ela não vai falar que ela tá indo estudar inglês. Ah, tô indo pra Approach. Então... É a segunda casa. Exatamente, de tão conhecida, tão famosa, que é aqui, pelo menos, entre os brasileiros, né? Tem muito brasileiro, acho que 90% dos estudantes da Approach são brasileiros. E não é que porque eu estudo lá e tudo mais, mas eu indico porque ela facilita, assim, bastante. Ela tem gente que trabalha lá e pra quem tá chegando e não sabe ainda falar inglês. Tem pessoal que trabalha lá que fala português. Então, eles são bem legais com a gente, com a comunidade, assim. Eu não tenho do que me queixar, então, assim, eu acho que, a princípio, a pessoa, pra chegar e estudar, eu indicaria a Approach e depois, com o tempo, vai vendo se quer mudar ou não de escola. Exatamente. E falando em termos de distância, pra quem pretende aí, e a grande maioria mora na região da Grande Boston, essas escolas que eu falei que ficam aí na região de Austin, né, que é a CSI, tem unidade lá... A Approach tem uma em Austin, que é a mais antiga, que é, sei lá, tem uns 20 anos, né? Tem a unidade de Marlboro também, né? É nova também, que tem uns 2, 3 anos. Logo antes da pandemia abriu. E Kess também tem bastante brasileiro lá. Em Austin também tem a ISAL. E assim, mais ou menos, pessoal, é 30 minutos, tá? Você que tá pensando, tá, mas se eu for morar ali em Duivir, em Everett, em Malden, se eu morar, quanto tempo será que eu vou gastar pra ir pra Approach ali? Tá, você vai de carro, com o seu carro, você vai se juntar ali com amigos, porque você vai acabar fazendo amizade com outras pessoas que moram nas Redondezas, né? Por exemplo, eu tô levando a Rô agora pra escola, mas normalmente ela volta de carona aí com outros amigos dela lá da escola, né? Alunos que moram ali na região. Tem como fazer isso, né? Fazer pegar carona, uma semana vai um, uma semana vai o outro. Então, com você pode acontecer da mesma coisa e assim, o tempo aí, mais ou menos, pra chegar na escola é de 30 minutos. 40 se tiver trânsito, né? 40 minutos se tiver trânsito, exatamente. Bem lembrado. Com relação ao custo-benefício, é o que a Rô falou, né? Ela gosta bastante da escola e pelos motivos que falam português também, quando você precisa. Se você quer tratar assim, detalhes, né? Se você fala em português, é sempre melhor pra nós, que não somos assim, influentes. Ou pra quem tá chegando ainda, né? Enfim, o custo-benefício, a Prod, tendo em vista assim, que eu acho que é uma escola boa, é uma das mais baratas. E ela faz pacotes, assim, pra quem faz o... Como é que chama, gente? Eu tô tão cansada e doente. É, a gripe deixa a gente abatida. O pacote do valor, você diz? É, o contrato, Jesus Cristo. É, o valor, normalmente, quem tá assistindo agora quer muito saber quanto é que custa, né? Um contrato de um ano. E o valor, pessoal, não é mensal. A Rô vai explicar agora pra vocês como é que é feito... Ficou escuro aqui, pessoal. Olha só, tô no túnel aqui, mas já vamos sair e vocês vão enxergar a gente novamente. O valor não é mensal. Explica aí, Rô, pra eles como que é. O valor é o valor X, né? É o valor do curso. É, que eu não lembro exatamente, mas enfim, se você parcelar em 12 vezes, agora, esse ano... Digamos aí, quem veio pra fazer um curso de um ano vai estudar 12 meses. Vai estudar 12 meses. Então ele vai parcelar em 12 vezes de 520 por mês. 520 por mês. Dentro desse um ano, ele tem 3 meses de férias. Isso. Mas ele vai pagar as férias. Durante as férias também. Porque ele tá parcelando o curso que ele tá pagando. Não é que ele tá pagando as férias, a menos que ele queira pagar em 6 meses. Se ele quiser pagar a vista, ele pode pagar a vista. E não é que é mensal. Ele só optou por pagar por mês. Por mês. Porque o curso tem um valor X, que é um montante maior lá. E aí ele vai estudar 12 meses e ele optou por pagar por mês. E se ele fosse pagar a vista, talvez teria um descontinho? Não, faz tanto tempo que eu faço por mês que eu nem sei. Talvez até tenha e a gente não tá sabendo, né? Isso aí era algo até de se informar diretamente com a escola, né? Mas como eu conheço ninguém que pagou tudo num soco só. Ninguém mesmo. Então assim, a maioria que eu conheço paga o mesmo valor que eu, que é mensal. E que é uma das mensalidades mais baratas. Pra quem pode ser um absurdo. Parece, ah, nossa, 520 que caro. Mas é porque mantém o visto, né? O visto de estudantes também. Enquanto isso, você pode estar correndo atrás de visto pra trabalho. Enfim, estudando, né? Porque tem escolas gratuitas, né? Um monte por aí, nas igrejas e tal. Mas aí não tem... Essa é só pra, de fato, você aprender o inglês. Essas que a Rô falou por último agora, né? Inclusive tem ONGs aqui, tem igrejas que dão o curso de inglês quando você tá aqui. Essa daí geralmente são, assim, pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos. Estão fora de status. Querem aprender o inglês. Precisam falar inglês. E querem aprender aí de uma forma mais econômica. Sem pagar nada, né? Então aí procuram esses lugares, fazem um cadastro. Normalmente, assim, não tem vaga na hora. Fica numa listinha de espera. Mas já logo chega a sua vez. E também não pode ficar faltando nos cursos quando é assim. Senão perde a bolsa, perde a vaga. E aí vai estudar, vai aprender o inglês. Detalhe que pra quem tá estudando também na minha escola, e na maioria que eu conheço também, é mais ou menos isso. É 20% de falta que pode ter. Então não pode ultrapassar esse 20% porque perde o visto, né? Pra quem tá estudando, tem que controlar. Eu tô indo pra escola doente hoje. Eu até falei, vou ficar em casa. E o Eduardo falou, não. Você tá conseguindo ir, você vai. Porque vai que um dia precisa faltar muitos dias, né? E aí, então, tem que ir. Exatamente. É faltar só quando não tem... Deixa eu pegar a faixa da direita aqui, pessoal. Faltar só quando não tem jeito mesmo. Então já estamos... Olha só. Saímos lá de Rivier. Estamos passando aqui no centrão de Boston. E vamos seguindo aqui com o Destino Approach. Lá no bairro de Austin. E já que a gente comentou aqui, então, a respeito das faltas, o pessoal também quer saber, assim, como que é a grade de aulas, né? O schedule, o agendamento ali, né? Das aulas. O schedule depende do curso que vai fazer, ó. Depende da escola também, mas vamos falar por cima, assim... Mas geralmente em todas as escolas é flexível. Você pode escolher dois dias por semana, meio que o dia inteiro, assim, né? Se são 20 horas, de 18 a 20 horas a carga horária pra estudar. Então, precisa-se de dois dias inteiros, né? Que você pode escolher ou de segunda a quarta... Segunda é quarta, ou de terça é quinta, ou de sexta e sábado, domingo não é. Ou você pode fazer todas as manhãs, de segunda a quinta, ou todas as noites de segunda a quinta. Eu, agora no curso atual que eu tô, eu tô fazendo de segunda a quinta, das 15h para 5h até 15h para as 10h. Mas aí tem flexibilidade de horário, sim. Só se você quer um determinado curso, que determinada hora específica e às vezes não tem, você tem que tentar se encaixar. O tema não é, assim, ah, você escolhe, assim, à vontade. Eles têm várias aí, tem que ver se alguma se encaixa com você. É, então, assim, dá pra saber aí, ter uma noção aí dessa flexibilidade aí. Essa é a preocupação de muitas pessoas, né? Pra ver se consegue depois aí encaixar com a rotina do dia a dia que vai ter aqui na região. Mais um túnel, pessoal. Olha só, mais um túnel. Boston aqui é, assim, é toda furada por baixo. Esse aqui é um túnel pequeno aqui, mas quando vocês estiverem aqui, vocês vão ver como tem túneis aqui nessa cidade. E alguns, gente, são túneis enormes, gigantescos. Vamos ver aqui se alguém me dá uma brechinha aqui pra eu pegar a faixinha da esquerda aqui. Obrigado, eu tenho que somar. Porque eu entrei atrás desse carro aqui com placa de Road Island. E é isso aí. Rô, o que mais que a gente poderia falar aqui nesse vídeo aqui? Pra quem quer saber... Pra quem que tá chegando, quer saber a matrícula, como faz. Isso, importantíssimo, hein? Que muita gente acha que tem que ir atrás de advogado pra transferir o visto. Ou se já vem com o visto de estudante, que já vem com o visto do Brasil de estudante, já tá tudo pronto, já tem até escola. Quem tá no Brasil e ainda não tirou o visto, tá lá zerado, o procedimento é qual? Primeiro é entrar na internet, buscar o site da escola que quer estudar, né? Dá um Google lá, né? A gente falou o nome de algumas escolas aqui. Volta o vídeo aí, vê o nome das escolas que a gente falou. Entra no Google, escolhe a escola que você quer estudar, fala com eles. Eles vão mandar aí um e-mail pra você com todas as informações, valores, tudo que você precisa pra poder estudar na escola, né? Valores até de comprovação de renda, tudo pra você conseguir o I2N. Aí você precisa ter o documento pra poder ir atrás do seu visto de estudante aí no Brasil, tá? Você que tá querendo tirar o visto ainda no Brasil de estudante. Então, o primeiro passo é entrar ainda em contato com a escola aqui, antes de ir pro visto aí no Brasil, ok? Agora, você que já tá planejando... Que já tem o visto de turista e vai mudar o status aqui. Por exemplo, se escolher a Prolt, eles dão todos os primeiros passos. Você não precisa ir atrás de... Eles vão cobrar, obviamente, lá a taxinha que você... Ah, da consultoria. É, que é muito mais barato do que ir atrás de advogado. Porque às vezes você pega um advogado, ele te enfia a faca e vai fazer o mesmo serviço que a Prolt fez, no caso. Que é a sua escola, que você escolheu, faz pra você conseguir... Que foi o caso da gente, a gente não precisou de advogado, nada. A gente entrou com todo o passo a passo que eles... Eles vão preparar tudo pra fazer a troca do seu status. Inclusive, gente, uma dúvida, assim, gigantesca. Uma pergunta, assim, que foi extremamente feita num vídeo que nós temos aqui no canal. Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você não assistiu, que é como é que você faz a troca de status de turista pra estudante. Aqui nos Estados Unidos. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo. A troca de status de turista pra estudante. Eu acho que a pergunta mais feita é o seguinte. Edu, se você disse que no quarto mês a gente vai dar entrada pra troca de status. E a permanência do visto de turista é de só seis meses. E até aprovar a troca de status leva mais ou menos aí uns seis meses, oito meses, talvez um ano. Então significa que eu vou ficar fora de status? Então respondendo já nesse vídeo. Não, por quê? Porque quando a escola tá fazendo o processo de troca de status pra você, nesse período eles vão estendendo... A extensão é automática. É, eles vão estendendo a sua permanência de turista aqui nos Estados Unidos por mais seis meses. E aí se não foi aprovado ainda, eles estendem novamente a sua permanência de turista por mais seis meses. Até sair a aprovação, pessoal. Então você nunca vai ficar fora de status aqui nos Estados Unidos. Uma vez que aplicar. Uma vez que você aplicar ali no quarto mês pra troca de status, tá bom? Tá respondido. E o link desse vídeo, troca de status aqui de turista pra estudante, tá aqui na descrição. Assiste lá se você não assistiu ainda, porque esse vídeo ficou muito top. E o que você ia falar? Não, era isso mesmo sobre os seis e seis meses, né? Que se não for aprovado... Porque tem casos que até em três, quatro meses aprova. Às vezes tem casos que leva dois anos. Então seis e seis meses você tem que ir lá pagar mais uma taxinha, acho que tem, né? E renova lá a sua extensão e continue esperando. Era isso. É isso aí, então, pessoal. E depois que você já escolheu a escola e estiver estudando e se sentir assim com o inglês básico e preparado pra, de repente, dar um próximo passo, é só fazer... Nós temos um vídeo também explicando. Você faz uma escolha aí se você quer aplicar pra um visto de trabalho, alguma coisa assim. E já aplica quanto antes puder, porque ainda assim, enquanto você espera o seu visto de trabalho aprovar, você tem que continuar estudando. Então você fica aí mais um ano, um ano e meio, talvez dois anos estudando. Esse é o bônus! 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 A Rô tá falando do bônus. O bônus, qual que é o possível visto, Rô? Fala aí pra eles aí. Essa pessoa já tem um... Um deles, que inclusive a gente tem o vídeo aqui no canal, é o... EB3. É o EB3, né? Em geral, é o que a Maria tá fazendo, né? E tem também... Tem muito! O EB3 hoje em dia é o visto mais procurado, por quê? Porque você não precisa ter nenhuma habilidade, nenhum curso, nenhuma graduação pra poder se candidatar a esse visto aí, né? E assim, é um visto que, por mais que às vezes demore um pouquinho pra sair, mas ele sai. Ele sai, é só você cumprir com as exigências documentacional e que o governo tem. Tem paciência também. Tem paciência e seu momento chega. Então, se você não assistiu esse vídeo, é esse aqui que o Mestre dos Magos tá colocando aqui na tela e na descrição. Vai ficar aí também o link pra você assistir aí o vídeo explicando tudo sobre esse visto que é o EB3, tá bom? Tem outro vídeo também que é do visto de turista ao green card, vídeo top, falando aí como que é esse processo todo. Beleza, pessoal? Mais alguma consideração final aí depois do bônus? Mais um minhas só. Pra quem já tem, assim, uma formação no Brasil na área da saúde ou até outras coisas, advogado, qualquer coisa. Se formou aí, tem essa profissão, capricha no inglês, no inglês. Já vai estudando inglês bastante e fica profissa no inglês, porque daí chegando aqui você já corre atrás de validar o seu diploma e... Trabalhar na área, hein? Né? Já pensou? Que legal. É isso aí. Só tem que ter o inglês fluente, porque não é fácil. Leva muito tempo, tem que devorar os livros dia e noite pra ficar fluente. É isso aí, pessoal. Bem no momento em que estamos aqui já em Boston, olha só, isso aqui é a Boston University. Desse lado, do outro lado também, e esse avenidão aqui é a Commonwealth Avenue. Daqui pra frente é pura universidade, essa rapaziada que vocês veem aqui no meio, só estudante. Essa galera aqui, ó, é tudo estudante. Então, por isso que aqui em Massachusetts é a capital mundial do estudo. Esse estado é número um em ensino, em saúde também. Por isso que a qualidade de vida aqui, ó, se quer mais uma universidade, olha que coisa linda isso daqui. Galera, a gente quer agradecer demais vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa aí o tapa no like e também o emoji aí da Rô. É, aquele emoji que você acha mais especial, coloque ele aí nos comentários aí. Espero que esse vídeo tenha sido aí de grande valia. Desculpa mais uma vez essa cara lavada. A voz fanha. Mas espero que esse vídeo tenha sido de grande valia pra vocês com muita informação aí e que tenha ajudado vocês aí no processo de preparação pra chegada aqui na América. Tá bom? Beijão e nós voltamos no... Próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau, tchau.